Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e tô de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal E antes de mais nada, se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito meu brother Não garoteia não, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui Praticamente todos os dias e mais, se você puder e quiser eu deixar um like neste vídeo Eu te agradeço de coração, é nóis, tamo junto e bora pro vídeo Seguinte meus amigos, cá estou eu na base do Construtor de nível 7 Pra trazer mais um vídeo pra vocês Falando desta vez de algo muito interessante que é o Servo nível 14 O Servo Beta nível 14 que eu já cheguei aqui a colocá-lo, cara, muito bom, cara, muito bacana E eu vou testar ele neste vídeo com vocês Mas primeiro a gente vai falar um pouco aqui sobre como anda a minha evolução na base do Construtor Vocês lembram aí que eu tinha subido da base do Construtor de nível 6 para nível 7 Com os foguetinhos no nível 5 Eu já tenho todos eles no nível 6 As torres de arqueira aqui também estão no nível 6 Ou seja, finalmente, depois de chegar a casa do Construtor de nível 7 Eu tenho uma casa do Construtor de nível 6 full, cara, muito bacana, cara Cheguei esses dias, né? Agora o que eu fiz? Eu peguei aqui uma quantidade de recurso e investi nos muros, cara Coloquei os muros aqui para o nível 4 Então todos os meus muros aqui estão no nível 4 e nível 5 alguns muros aqui, né? Então eu peguei esses recursos aqui por conta desse evento da base do Construtor Que falta apenas um dia e sete horas Muito triste, estava muito bom esse evento aqui Mas infelizmente ele tem que acabar Um dia e sete horas ele acaba aí Mas a gente aproveitou bastante Colocou aqui as construções que a gente precisava para ter a casa do Construtor de nível 6 E também os muros E agora eu não sei muito bem o que eu vou fazer, cara Eu estou pensando aqui Depois que eu colocar o servo... Servo não, depois que eu colocar o carrinho de canhão Eu acho que eu vou partir para a atualização da máquina de batalha, cara Minha máquina de batalha está no nível 10 Eu disse para vocês Quando você sobe ali da casa do Construtor de nível 5 para nível 6 Para subir, logicamente, atualizar aqui a sua máquina de batalha para o nível 10 primeiramente Só que agora, cara, eu decidi atualizar as tropas primeiro Para depois mexer com essa máquina de batalha aqui Eu não sei se isso vai me atrapalhar ou vai me ajudar Mas enfim, eu espero que eu tenha tempo suficiente Para conseguir colocar a máquina de batalha para o 20 Antes que a Supercell chegue com a atualização Trazendo a casa do Construtor de nível 8, cara Então eu quero correr rapidinho com essas paradas aqui Os muros eu sei que eu não vou conseguir colocar Mas as construções aqui, a maioria eu quero deixar maximizada E também a máquina de batalha, além, é claro, das minhas tropas Falar em construção, cara A construção aqui está cara, hein, mano 2 milhões e 200 mil para colocar um canhão duplo para o nível 7, cara E sem contar o tempo, né, 2 dias aqui o canhão duplo Mas tem defesa aqui que é bem maior o tempo 4 dias o assador para o nível 7 Então é bem complicadinho isso aqui Vai demorar bastante na casa do Construtor de nível 7 Para a gente conseguir fazer tudo aquilo que a gente precisa Para chegar na casa do Construtor de nível 8 Vamos lá Seguinte, meus amigos A gente vai atacar aqui utilizando Servos Beta de nível 14 Eu não sei se eu vou utilizar somente Servos Beta Ou se eu vou mesclar aqui o Servos Beta com o nosso querido Bebê Dragão Vamos ver aqui uma estratégia bacana Para a gente conseguir levar essa vila aqui Essa vila aqui, eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa Com o Servo Beta somente Acho que não, acho que a gente vai precisar aqui de 2 acampamentos de Bebê Dragão Vamos lá, Bebê Dragão aqui E Bebê Dragão aqui também Por que, gente? A gente precisa levar aqui essa parada aqui, cara É esse canhão gigante a gente precisa levar E precisa levar também aqui os esmagadores Para a gente conseguir adentrar ali na vila Porque depois disso, cara, a gente consegue levar essas construções tranquilamente Então vamos lá O que a gente pode fazer aqui é soltar Bebê Dragão Para ver se ativa alguma armadilha aérea Bolei, bolei aqui Um plano muito bom, cara E a gente vai soltando aqui os nossos Servos Beta Para ver se a gente consegue levar alguma coisa, cara Lembrando para vocês aqui Que os Servos Beta estão no nível máximo, cara Então pode ser que a gente consiga fazer alguma coisa aqui Vai lá, vai lá, ajuda aí, cara Leva esse assador Vai, vai Será que vai conseguir levar? Vai ser difícil levar aqui, cara Vai ser difícil Vamos lá Leva ali, cara Me ajuda Boa, levou ali, ó Vai ficar bom, hein Vai ficar bom, hein Vai ficar bom Nossa, que delícia Agora se levar, cara Se levar Nossa, que beleza Que lindo Que lindo Que lindo Gostei, hein, cara Leva essa Tesla aí Se levar um canhão duplo A gente faz PT nessa vila Só levar um canhão duplo Não levou o canhão duplo Beleza Se levasse um canhãozinho duplo A gente conseguiria fazer um PT nessa vila, cara Sério mesmo, cara Sério mesmo A gente conseguiria fazer um PT nessa vila Mas não levou o canhão duplo aqui Nos atrapalhou um pouco Mas a gente fez 61% com o Servos Beta E também o nosso querido Bebê Dragão, né Então bora lá Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui Vai levar aqui Beleza Leva esse canhão duplo aí Que a gente consegue uma sucessagem Beleza Leva ele logo, vai Leva ele logo, cara Leva ele logo Agora a gente vai levar aqui A casa do Construtor Tive que esperar um pouco mais aqui Pra utilizar a habilidade Né, vai lá Levamos a casa do Construtor Tá vendo? Se levasse o canhão duplo A gente levava essa vila aqui Fácil Só que não levou o canhão duplo aí Vamos lá Vai, vai, vai Não deu, cara 69%, cara Se tivesse levado o canhão duplo A gente tinha levado Vamos ver aqui O que que deu aqui Será que a gente ganhou essa? Vai, vai, vai Boa, moleque Boa Muito, 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 muito boa, cara Bacana, cara Bacana essa estratégia aqui Com o Servos Beta Gostei Foi o seguinte Como eu tô sem aceleração aqui Eu vou gemar essa paradinha com vocês Vou gemar aqui E vou gemar também Cadê você, cara? Aqui Nossa, 11 gemas, cara Vou gemar também aqui Pra gente fazer o segundo ataque Vamos lá Bom, meus amigos Encontramos aqui mais um Manolo, cara Esse Manolo aqui É o Nesher Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer Vamos lá A gente precisa fugir um pouco aqui Não pode ficar na mira de tudo, não, cara A gente vai fugir um pouco Ou da armadilha de bombas Que tá aqui, né Aqui em cima Ou Aqui do assador Você nunca pode ir pelos dois, cara Senão você tá lascado, né Pega em área ali Então você acaba se arrebentando Aí agora O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que fazer uma limpeza boa, cara Limpeza legal Pra Conseguir Vamos lá Opa, não troca não, cara Servo Beta aqui Servo Beta aqui E servo Beta aqui E a gente Música 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 Se inscreva no canal. 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 Olha só. Nessa aqui não vai dar bom. Nessa aqui não vai dar bom. Já vi aqui. Já senti. Se levar o assador. E levar aqui. Claro que não vai levar. Lógico que não vai levar. Não vai levar. Que beleza, cara. A gente perdeu. Esse ataque a gente perdeu. Fez uma porcentagem até que razoável aqui, cara. 43%, né? Aí o que a gente vai ter que fazer aqui? Vai ter que buscar a porcentagem. Pra buscar a porcentagem eu vou vir por aqui. A gente vai pegar essa paradinha aqui, ó. Fez aqui um 45%. Boa, 45%. E agora a gente usa aqui o nosso poder do nosso herói, né? Tem um canhão duplo aqui que vai estragar toda a nossa vida. Mas a gente vai levar aqui. Conseguir levar essa carreira toda aqui, cara. Vai lá. Leva aqui. 48. Levou aqui. 50%. Boa. A gente usa aqui, ó. E a gente vai morrer no assador ali, né? No assador não. No esmagador, né? Se a gente chegar no esmagador, cara. Do jeito que tá aqui, ó. Nem chegou no esmagador. 56%, cara. Poderia ter sido melhor esse ataque aqui. Mas tá bom, cara. Fizemos três ataques. Ganhamos um. Ganhamos dois e perdemos um, né? Vamos ver aqui. Pode ser que o cara também tenha errado o ataque. Aí a gente... Ó, 25%. Tá atacando de arqueira ou de algo servo beta. Alguma coisa desse tipo aí. Pra tentar levar uma porcentagem, ó. Hum, sei não, hein, amigão? Sei não, hein? Sei não se vai dar bom esse seu ataque aí. Sei não, hein? Tá com... Ó, apesar que ele tá com um ataque bom, cara. Vai dar bom. Vai dar bom fácil. Vai dar bom fácil esse ataque aí. 45%. Ó lá. Boa, boa, boa. Boa, moleque. A gente vai ganhar esse ataque, né? Eu não tô acreditando. Não estou crendo que a gente vai conseguir ganhar esse ataque. Tá de brincadeira comigo? Fez 5... Ah, não. Vai não. Vai não, vai não, vai não, vai não. O cara ali vai levar. Será que vai levar ali? Fez 56%. Ixi, a gente perdeu aqui por pouco, cara. Ó, cadê as defesas aqui pra levar essa bruxinha, cara? Leva a bruxinha aí, ó. 58%. A gente fez, acho que 56%. Que merda, hein, cara? Que merda. Por pouco a gente não levou esse ataque, mesmo errando, hein, velho. Vamos voltar aqui, ó. O cara ganhou. Óbvio que ele ganhou. Óbvio, né? 58% a 56%, cara. Então, beleza. Como eu disse pra vocês, fizemos aqui nesse vídeo 3 ataques. Conseguimos aqui 2 boas vitórias, né? Com 1 100%. E perdemos 1 ataque. Então tá show de bola, cara. Estratégia boa que eu vou treinar mais. Vocês viram que layouts nesse estilo aqui do meu layout tá interessante, cara. Pra você conseguir levar aqui com aquela estratégia 2 acampamentos de bebê dragão mais os acampamentos ali de servos beta pra gente conseguir fazer um ataque bem bacana, beleza? Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Falou. Aquele abraço. E é isso aí. Fui. Fui.